Vocês estão preparados para a folia? Porque eu estou muito preparado pessoal Tugurugurugurugurugurugurugurugurugurum E estou aqui junto com o meu Tucano pessoal Pra falar pra vocês que recebemos novos spoilers Do X de Folia, é isso mesmo É a folia do PKXD Que vai ser muito legal A próxima atualização que está muito, mas muito perto mesmo pessoal Com muitas novidades e até novas caixas secretas É isso mesmo, pessoal Novas caixas secretas Quentíssimas pra você É isso aí E tudo a ver com os nossos pets Porque teremos mais pets Para serem upados Eita, nós, pessoal Eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando Upar todos os meus pets Mas quando eu upo, quanto mais eu upo Mais pets aparecem Meu Deus do céu, olha só E eu já tenho 137 pontos Eu já tenho os pombas, calopsita, pardal Tudo upado Agora eu tô tentando upar o meu tucaninho Pra depois ir para os meus pets lendários Ainda falta o tigre Falta o dragão lunar Tigre de água, falcão vermelho Ai meu Deus do céu, eu preciso correr muito rápido Porque tem mais pets chegando por aqui Meu Deus do céu, pessoal Tá complicado Tá complicado, realmente Muito complicado É, eu tive uma ideia É bom eu correr pra upar os meus pets, né Não tem jeito Quanto mais eu corro Mais pra trás eu fico, parece Não é possível Se bem que, ó Meu tucaninho já ganhou um belo de um nível, hein Então a gente vai upar bastante, tucano Porque eu quero O pessoal me desafiou Falou que eu não consigo passar Jaqueline No número de pets upado É, eu confesso que é bem difícil Confesso que ela tem muitos pontos Se eu não me engano, ela tava com 155 E se não, já aumentou mais Mas, um dia eu chego lá Quando eu chegar em todos no nível 5 Não vai ter como ninguém me passar É isso mesmo Porque se eu tiver todos no nível 5 Não vai ter ninguém que vai ter nível 6 Ah, é melhor não dar ideia Senão o PK-XD pode inventar um nível 6, né É, tá legal, pessoal Vamos fazer o seguinte Eu vou contar logo os spoilers Porque a gente não pode perder nadinha É isso mesmo Olha só E som é esse Você também ouve? É isso mesmo O pessoal do PK-XD Já está escutando A batida da escola de samba E é isso aí, ó Somos unidos do universo PK-XD Um grupo de amigos contagiante Que vem trazendo música, dança, brilhos E abrindo alas Para o carnaval mais animado Deste e de outros Mundos É isso mesmo Vai ser o carnaval Carnival, ó O carnaval mais animado De todos os tempos E eu quero ver vocês No bloquinho do Fidelis, hein Ó, vou fazer o vídeo Do bloquinho do Fidelis E só quem tiver online Pra jogar comigo Vai participar do bloquinho do Fidelis Beleza? Então bora lá A de minha dá meio quieto Amuado Ninguém entende a razão Mas os amigos sabem Que precisam encontrar um jeito De levantar o seu astral Afinal É para isso que os amigos servem Não é mesmo? Querendo os habitantes Quando os habitantes do universo PK-XD Se reúnem Para articular um plano Para animar o Admin A mágica Se lembra De uma grande Celebração E alegria Que já viu em outras terras O carnaval É isso mesmo, pessoal E o Tucaninho Já quer tomar um belo de um banho Toma um banho aí, Tucaninho Teremos novos instrumentos Carnavalescos É isso mesmo Um novo violão Igual vocês estão vendo aí Tem um novo batuque ali Muito top mesmo E também Não pode esquecer Da nova roupa Da atualização do PK-XD Meu Deus do céu Olha só Essa mega fantasia aí Pessoal De arara, né É uma fantasia De arara Muito bonita mesmo E não é por nada não Ela vai vir Numa mega Caixa secreta É isso mesmo, pessoal Vai vir Numa mega Caixa secreta Que Olha que caixa Mais linda É a caixa de uma arara Pessoal Uma caixa de arara Muito Mas Muito bonita mesmo Eu estou impressionado E olha só O Dead Boy ensina seus passos de dança favoritos O Viajante decora as ruas de PK-XD Inspirado em todos os carnavais que já viveu Veneza Nova Orleans Trindade Tobago Ilhas Canárias Rio de Janeiro Tudo com muito brilho E plumas E cor Pessoal Inspirado pelas histórias do Viajante E da Mágica O cientista prepara uma surpresa Atraindo o universo Novos pets Arara Azul E Arara Rosa Caraca, pessoal Arara Azul Finalmente vai chegar aqui no PK-XD Eu estava sentindo muita falta da Ararinha Azul Porque ela é o símbolo do Brasil Não é mesmo? Ela é o símbolo do Brasil A nossa Ararinha Azul Vocês já assistiram aquele filme da Arara Azul? É muito legal O nome do filme é Rio Vocês já assistiram? Tem o Rio 1 e o Rio 2 Comentem aí se vocês já assistiram Quem comentar aqui já assistiu Ou não Eu vou deixar um coraçãozinho E também um gostei, tá bom? Então, ó Teremos a Ararinha Rosa E a Ararinha Azul E também teremos Novas bicicletas E skates Inspirados aí No Carnaval Pessoal É isso mesmo Vai ser muito Mas muito legal mesmo Porque teremos kits Novíssimos Top de linha Para todo esse Carnaval Então comente aí, pessoal Se vocês gostaram Bastante Aí desses kits Que estão para chegar Na próxima atualização O meu Tucano quer comer Então Bora dar comida para o Tucano, né pessoal? Porque a gente precisa Evoluir os nossos pets Porque está chegando mais pets ainda Mais pets Ainda, pessoal Não é possível Mas não tem problema não A gente vai conseguir um dia Um dia a gente consegue Colocar todos os pets No nível 5 E esse é o meu desafio Tá legal Comente aí Comente aí se vocês gostaram Bastante Ô, seu Tucano Você sabe dançar Você sabe dançar Carnaval? Assim, ó Você sabe sambar? Tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu Qual a escola de samba Que você está torcendo Esse ano Ô, seu Tucano? Nem sei, pessoal Não sei se vai ter Vai ter ou não vai ter Carnaval De escola de samba? Eu acho que vai ter sim E aí tem os desfiles Muito tops E o pessoal tiver muito Se o pessoal for muito For muito rígido Na questão Da limpeza E do distanciamento Vai poder sim Aí fazer o Carnaval Porque é muito legal mesmo E eu já estou correndo aqui Para a minha pet parade Porque a pet parade Vocês sabem, né, pessoal? É o melhor lugar Para você Upar o seu pet Então Quando vocês aí Conseguirem A sua aralinha azul Ou a sua aralinha rosa Vocês tem que fazer o quê? Vocês tem que correr Para a pet parade É isso mesmo Corre para a pet parade Igual eu estava sambando ali Agora já estou aparecendo aqui Uma pomba Eu tenho que acertar O resultado da pomba Deixa eu ver aqui, ó Beleza Enquanto eu estou contando aqui, pessoal Sabe o que vocês tem que fazer? Deixar bastante gostei nesse vídeo Deixem bastante gostei nesse vídeo Porque é muito importante, tá, pessoal? Também clica aí no botãozinho De se inscrever no canal Se você não é inscrito Beleza? Faz o seguinte também Se você quer jogar comigo É... Receber salve em vídeos Aparecer em muitas coisas legais Faz o seguinte Clica aí no botãozinho Seja membro E venha fazer parte do clube do Fidelis Que vai ser muito legal A gente vai montar a escola de samba Unidos do Fidelis Que vai ser muito bacana E só com os pessoal do membro, hein? Só quem é membro Vai poder participar Ou não? Talvez quem me segue lá no Instagram Vai poder participar também, ó Segue lá, então, ó Arroba Iago Fidelis Com dois S E aí, quem sabe Você consegue aí Entrar na minha escola de samba Que vai ser O maior show, pessoal Vai ser o maior show mesmo De verdade De verdade mesmo Eu estou muito ansioso Então faz isso rapidão Porque é muito Mas muito top mesmo Então bora lá Eu vou seguir aqui contando, pessoal Enquanto vocês vão Deixando o gostei E se inscrevendo no canal Tá bom? Estou indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal Bora que eu preciso Upar meus pets, hein? Fui Tchau 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 Tchau